Pessoal, eu tô gravando esse vídeo e eu sei que com esse vídeo aqui eu vou perder inscritos, eu sei que com esse vídeo aqui eu vou perder seguidores, eu sei que tem gente que vai criticar, que vai descer o pau, mas eu preciso dizer o que tá entalado aqui na minha garganta pra todos vocês. Primeiro, o que o Arthur disse nos áudios é repugnante, é inaceitável, é injustificável, todo mundo já sabe disso, isso é o óbvio, e isso já foi dito várias vezes. Muito bem, dito isso, a crucificação que está sendo feita com o Arthur é completamente desproporcional à realidade política que a gente vive no nosso país. E por que eu tô dizendo isso? Porque o senador que foi pego com o dinheiro na bunda continua sendo senador, não foi execrado nacionalmente, não passou por um processo de cassação, não tá com risco de perder 10 anos de direitos políticos como o Arthur tá de 10 anos proibido de disputar a eleição. O outro ali, Josimar Maranhãozinho, tá aí na Câmara dos Deputados também, não aconteceu absolutamente nada, tem gravação do sujeito manipulando dinheiro vivo, centenas de milhares de reais de dinheiro vivo e não tem a mesma indignação, não tem a mesma mobilização para a sociedade inteira, dos bolsonaristas, dos petistas, dos influenciadores, dos intelectuais, dos artistas. Não existe a mesma proporção de manifestação pra um governo responsável por mais de 60 mil mortes. Não existe a mesma proporção de indignação pra banir da vida pública o sujeito que liderou o maior escândalo de corrupção da história do país, o Lula. Não, pelo contrário, em vez de ser execrado, em vez de ser cancelado, em vez dele ser expulso da vida pública, o que tá acontecendo? Ele tá em primeiro nas pesquisas e é tratado como um sujeito sério, como um sujeito democrático, como um sujeito republicano. Quando já mandou caçar visto de jornalista que criticou ele, quando já tentou criar tribunal pra julgar a verdade ou mentira em notícia de imprensa, tribunal administrativo. A gente tá falando de uma desproporção, 20 bilhões de orçamento secreto, de institucionalização, de repasse de dinheiro pra deputado e pra senador, fazer o que bem entender, e a gente viu já o que o Josemar Maranhãozinho fez, fazer o que bem entender, não mobilizou a sociedade na magnitude que tá mobilizando contra o Arthur. Peraí, 20 bilhões de reais que tá deixando de ir pra gente miserável, que tá deixando de ir pra gente que não tem água, que tá deixando de ir pra gente que não tem saneamento básico, que tá deixando de ir pra gente que não tem merenda, não escandaliza, não mobiliza opinião pública, não mobiliza um país, não faz sujeito acampar em frente ao Congresso Nacional até o Congresso derrubar esse absurdo, mas tem manifestação da OAB na frente da Assembleia pra caçar o mandato do Arthur. Agora, 20 bilhões de reais, o Arthur disse uma atrocidade. É verdade, o Arthur disse uma atrocidade. Agora, tem vários mandatos por aí, em várias instituições diferentes, que o próprio mandato é uma atrocidade, que o próprio mandato é um desserviço pra população, que o próprio mandato tem escândalo de corrupção, que o próprio mandato tem desvio de dinheiro, que o próprio mandato tem funcionário fantasma, que o próprio mandato tem rachadinha, e não tem a mesma mobilização da sociedade pra isso. Isso é uma doença. Eu aqui na Câmara... Eu não posso falar muita coisa do Arthur, não, de ser cancelado. Eu não tô numa grande posição moral também pra falar do Arthur. Eu tô aqui passando por um processo, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, em que eu vou ter que provar que não sou nazista. Imagina você ter que provar que não é nazista. Eu que passei aqui três anos negociando com todo mundo, de todos os espectros, de todos os partidos políticos, as pessoas me conhecem, quem entra com um pedido de cassação me conhece, e vai dizer agora que eu passei três anos negociando, aprovando projetos, relatórios, debatendo democraticamente, respeitando os meus pares, denunciando corrupção quando precisa, sendo duro quando precisa, sendo incisivo quando precisa, mas respeitando meus pares. Agora, eu vou ter que provar que não defendo o extermínio de um povo? Eu vou ter que provar que não defendo tortura em nível industrial? Como você provaria que não é um nazista? Como você provaria que não defende sistematicamente, industrialmente, que pessoas sejam torturadas e mortas? É uma prova diabólica. Vou trazer o quê? Vou vir com uma estrela de Davi, marcada no peito, costurada. Assim, é bizarro, é bizarro o nível que as coisas chegaram. A sociedade não tá normal, a sociedade tá doente. E eu não tô falando isso pra passar pano, ah, tá lá, eu já sei que tem gente que vai pegar, vai cortar o vídeo, vai falar que é porque eu tô passando pano, vai falar que é porque eu quero amenizar pros amigos, vai falar isso, vai falar aquilo. Já repudiei a fala do Arthur, foi infeliz, nós retiramos a pré-candidatura dele pro governo do estado, o sonho dele pro governo do estado tá acabado, tá zerado. Vamos continuar no estado de São Paulo, refém dos mesmos grupos políticos de sempre, isso tá dado, vamos continuar nas mãos dos mesmos, não vai mudar absolutamente nada, vai ser o PT ou vai ser o PSDB, e a gente vai assistir calado, a gente não vai poder fazer absolutamente nada, porque a população se indigna mais com uma fala, com a atrocidade de uma fala, do que com a atrocidade de uma gestão, do que com a atrocidade de um desvio de corrupção, do que com a atrocidade de 600 mil pessoas mortas. Essa desproporção que precisa ser dita, que precisa ficar clara, vir petista e bolsonarista, dizer que tá preocupado com nazista, peraí, petista vai em manifestação queimar bandeira de Israel, petista vai no conselho da ONU, defender que o Hamas tá tendo seus direitos humanos violados, defender censura a Israel por se defender, aliás, é tão insana a acusação que fazem, aqui trazendo pro meu caso, que a primeira coisa que eu fiz, quando eu cheguei nesse gabinete aqui em Brasília, que era o gabinete de um líder petista, o Sibá Machado, a primeira coisa que eu fiz, foi botar uma mezuzah na porta, mezuzah é uma oração, que vem um rabino e coloca na porta, pra abençoar os trabalhos do gabinete, ninguém, ninguém mais tem um negócio de desejo, eu iniciei o mandato, a primeira coisa que eu fiz, eu fiz colocar uma mezuzah no gabinete, a segunda coisa que eu fiz, foi fazer doação pra federação israelita, federação não, pro centro israelita, pro Sian, depois pro TNIAD, e várias outras organizações de assistência social, eu não tô falando isso aqui, pra me redimir, pra tentar limpar a minha imagem, com coisas que eu fiz no passado, minha fala foi infeliz, já pedi desculpa por elas também, da mesma maneira que o Arthur, fez uma fala infeliz, e pediu desculpa por elas também, o meu ponto é o seguinte, tem gente fazendo atrocidade muito maior, e não tá pedindo desculpa, tá batendo no peito orgulhoso, de fazer essa atrocidade, e a sociedade aplaude, e a sociedade coloca em primeiro, coloca em segundo, pessoas cujo mandato é uma atrocidade, pessoas cujo mandato deve ser repudiado, com a mesma veemência, aliás, com muito mais veemência, do que uma fala do Arthur, num grupo de pervertido lá, ou do que uma fala minha no Flow, discutindo como combater o nazismo, qual a melhor maneira de se combater o nazismo, em que grau a liberdade de expressão, ajuda a combater o nazismo, e tudo isso sendo mais execrado, sendo uma pauta maior pro país, sendo chamada do Jornal Nacional, mais do que o orçamento secreto, que tá aí, tá tudo bem, ah, o Supremo vai lá, ameaça acabar com o orçamento secreto, aí o Supremo recua e pede desculpa, pede desculpa, porque fez o certo, aí recuou de fazer o certo, e deixou o orçamento secreto, e tá tudo bem, o problema do país, agora, é a fala do Arthur no grupo dele, 20 bilhões de reais que tá sendo tirado da população, não tem escândalo, não tem cancelamento, sai a lista lá de 150, 200, 300 deputados, que receberam, não tem escândalo, tá tudo normal, tá tudo bem, não tem cancelamento, não tem processo do conselho de ética, não tem absolutamente nada, era isso que eu precisava falar pra você, eu sei que tem gente que vai parar de seguir, tem gente falando que vai passar pano, o Arthur, ele é meu amigo sim, continua sendo meu amigo, errou, errou feio, precisa aprender com o seu erro, mas continua sendo meu amigo, tem gente me falando, ah Ken, agora é o momento, vai lá, sai do MBL, não, agora vocês precisam expulsar o Arthur, desculpa, não seria homem da minha parte fazer isso, agora, eu vou falar um negócio agora, vocês vão dar risada, porque é citação de anime, mas é sério, Kakashi falava, que o ninja que quebra as regras, é lixo, mas o ninja que abandona os seus amigos, é pior do que lixo, e eu prefiro ser lixo, do que ser o subproduto, do que ser o chorume, dessa gente oportunista, que na primeira oportunidade que tem, mesmo se importando zero, com a causa que está sendo discutida, seja a causa feminismo, seja a causa defesa dos direitos humanos, o que quer que seja, aproveita para surfar uma onda, para fazer o virtual signalling, para mostrar, olha como eu sou bonzinho, como eu sou virtuoso, eu sou contra machismo, eu sou contra nazismo, pô cara, que bom, você é a favor da democracia também, você é a favor da república também, você é a favor dos direitos humanos também, você é a favor dos direitos individuais, você é a favor de que eu beba água, faça exercícios e coma salada também, caralho, como você é uma pessoa boa, como você está sinalizando, para o resto da sociedade, como você é bom, como você tem valores, em cima da desgraça de outra pessoa, é isso, um abraço. Legenda Adriana Zanotto